Música Vem do pé de mão de cão A que cheira um angelicão Todo o planeta Aroma de planta do sertão Todo o planeta que cheira um gostoso Aroma de café cheirou De planta do sertão Aroma de café 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tira aí o compartilhar para a gente apresentar você e depois você vai compartilhar na hora. Tá bom, deixa eu ver o que eu faço aqui para tirar. Estou com medo. É só medo de não dar certo. Eu abri uma coisa ali e acho que deu certo. Então, boa noite, Noemi, Célia, Tânia, Adriana. Bem-vindas. Boa noite a todos. Boa noite, boa noite a todos. Noite aromática. Nossa. Então, a Noemi trabalha com isso, ela tem um extenso currículo. Eu vou pedir para ela contar um pouquinho, bem rápido, do currículo dela e do que levou a ela a desenvolver esse trabalho. Legal. Gente, boa noite. Obrigada pelo convite, né? Meu nome é Noemi, eu sou médica veterinária de formação. Há muitos anos eu me afinizo com terapias alternativas. Eu não sei explicar por quê. Uma coisa interna, um pressentimento, uma intuição, foi me levando para esses caminhos. Eu percebia que os medicamentos alopáticos, em geral, eles não vão na causa. E eu sempre achei que tudo que você quer mexer, curar, precisa de fato ir na causa, né? Então, assim, já me tratei muito com homeopatia, acupuntura. Eu sou terapeuta ayurvédica, mas não pratico. Eu me formei como terapeuta ayurvédica. E, ao longo desse período todo, eu fui conhecendo outras abordagens, né? A questão da alimentação, que é uma coisa bastante interessante. Então, alimentos vivos, em particular, mesmo alimentos ayurvédicos. E isso tudo foi sendo meio consequência da minha vida. Eu trabalhei a vida inteira como epidemiologista, tentando prevenir doenças transmissíveis dos animais para o homem, né? Então, dá para perceber de onde vêm as doenças. E os animais também adoecem e transmitem. Então, assim, existem outras causas além daquelas que a gente percebe, né? E, no geral, essa medicina alopática, que, na realidade, ela teve uma mudança de abordagem, depois da Segunda Guerra. Eles mudaram toda a grade curricular dos médicos e começaram a introduzir essa medicina que a gente conhece agora. E, inclusive, isso fez uma dobrada com a indústria alimentícia, né? E eu acho que isso tem uma combinação que pode ser bem danosa, dependendo de você não saber o que você está fazendo, né? Ao que você se submete. E, por acaso, eu precisava de um óleo essencial. Eu já conhecia esporadicamente alguns óleos, mas eu precisava de um óleo essencial para fazer uma limpeza no organismo orégano. E eu falei, meu Deus, onde é que eu vou comprar orégano e pode ingerir? Como é que é isso, né? E um amigo meu me apresentou um óleo de orégano. Ele falou, esse óleo é muito puro, você vai poder fazer a ingestão e tal. E aí, eu acabei comprando um kit dele, sabe? Não usei orégano de cara. O orégano é um óleo muito forte, não é uma coisa que você pode usar, simplesmente. Mas eu usei um blade chamado On Guard, que é a base de cravo, canela, laranja, alecrim. Então, eu usei, porque eu tinha uma dor de garganta, eu fui viajar e estava com dor de garganta. E aí, eu usei uns beadlets e, simplesmente, a dor sumiu. E eu fiquei muito impressionada, porque, no geral, quando você começa com dor de garganta, você vai para uma gripe. E eu não fui. E eu fiquei chocada. Aí, eu comecei a estudar. Falei, nossa, mas o que é isso? E aí, eu fiquei chocada, apaixonada. Sou apaixonada até hoje, eu uso os óleos. E entrei nesse caminho, digamos assim. Mas só para vocês terem uma ideia, eu uso muitos óleos. Eu tenho muitos, muitos, muitos olhos. Eu tenho muito mais que isso. Eu sou bastante apaixonada. E, assim, eles fazem milagre. Eu diria que eu uso, assim, eu me trato 80% com os óleos. Hoje em dia, eu também, eu gosto muito de suplementos vitamínicos, minerais e tal. E gosto também de uma outra terapia, que é muito nova, que, não sei se vocês já ouviram falar da nova ciência, uma coisa com frequências vibratórias, frequências luminosas e tal. É uma coisa muito de ponta, que acho que vai ser, assim, a tendência de tratamento. Eu conheci uma pessoa que tinha um câncer de fígado, que é o dono da nova ciência. Ele teve um câncer de fígado e deram dois meses para ele de vida. E era inoperável e não era possível de tratar. E aí ele começou a fazer um tratamento intensivo com todos os aparelhos que ele tem, além de fazer tratamento com suco, jejum e muitas outras coisas. E ele regrediu completamente o câncer, sabe? Então, assim, é uma coisa... As frequências vibratórias e tal são muito poderosas e a gente ainda não alcança. Porque a gente vive muito na matéria, né? Então, complicado. Mas é um universo que eu acho que é do futuro e que pode propiciar reversões interessantes, sabe? Eu sou muito apaixonada por esse tema. De olhos essenciais, eu tenho mais de 40 livros em casa, assim. E, inclusive, já estou usando essas frequências da nova ciência também. Mas, então, basicamente é essa a história. Até para os meus animais, para animais de pessoas próximas, eu faço as frequências, uso olhos essenciais. Eu tinha uma cachorrinha que já morreu. Ela tinha um câncer, uma influência renal e tinha um câncer de bexiga também. E eu pegava a cápsula, ia pegar os olhos, ela saía correndo atrás de mim. Porque eles têm uma percepção maior, né? Eles têm um olfato muito mais desenvolvido que o nosso. Ela me pedia para fazer o medicamento. Você via que dava para aliviar. Já aconteceu, assim... Vários casos, sabe? Eu tive a oportunidade de já mexer com... Orientar várias pessoas. Ela chegou a ter um AVC e a gente conseguiu reverter no mesmo dia, só com óleo essencial. Então, assim, coisas que parecem milagres, sabe? Muito apaixonante mesmo. Mas, então, eu queria mostrar para vocês, quando me convidaram, eu queria mostrar para vocês os olhos sobre um aspecto da planta e como eles reverberam com a gente. Quais são as funções na planta e como é que isso funciona para a gente também, que eu acho bastante interessante. É uma abordagem que talvez as pessoas não conheçam. Eu não posso garantir, mas, de repente, pode ser. Tá bom? Não estou te ouvindo. Fique à vontade. Tá bom. Agora eu vou... Tomara que eu consiga de novo. Ah, porque eu fechei, né? Deixa eu abrir lá. Tomara que ele abra e dê tudo certo. Vou ver aqui. Se eu puder abrir o PowerPoint, até melhor. Seja o que for. Deixa eu sair daqui. Peraí. Tá, abriu. Ótimo, ele abriu. Então, eu fiz lá um comando que salvou o PowerPoint. Legal. Então, eu vou seguir mais ou menos essa linha, porque, assim, na realidade, eu acredito ciamente que os olhos essenciais são um presente da Terra. Na realidade, não são um presente espontâneo, porque a gente rouba os olhos, né? Mas, seja como for, para a gente, são muito interessantes, então, um presente da Terra. E eu gosto muito dessa frase aqui que diz que a natureza é o único livro que oferece um conteúdo valioso em todas as suas páginas, em todas as suas folhas. Eu acho que isso tem bem a ver com essa coisa, né? Essa interação com a natureza, com o meio ambiente e tudo mais. E os olhos essenciais? Os olhos essenciais, eles são multicompostos, sabe? E eles vão mudando constantemente a sua composição de acordo com a necessidade da planta, porque a planta, ele é basicamente um sistema imune, entre outras coisas, da planta. E ele vai reformulando a sua composição de acordo com as necessidades, de acordo com a espécie que ataca ou das necessidades que ocorrem ao longo da vida da planta, né? Eles, apesar de serem densos com aquele aspecto de óleo mesmo, nem todos, mas uma boa parte é bem oleosa, eles não são olhos verdadeiros porque eles são voláteis, eles evaporam. E a menor parte das plantas, cerca de 2% só, secreta óleos essenciais. Então, é uma característica que não são todas as plantas que existem, né? Que secretam. E tem moléculas, compostos químicos de carbono e hidrogênio, basicamente. E formam vários compostos, sabe? São chamados monoterpenos, sesquiterpenos. Mas eu não vou falar mais sobre isso. Mas, na realidade, são princípios ativos, químicos, são químicos mesmo, né? Mas que a gente tem bastante afinidade porque evoluiu com a gente. E a capacidade da planta de produzir os olhos depende muito da situação, da estação do ano, tem influência de prestação, do clima, da altitude, da presença de insetos, da condição de solo, da qualidade de luz, a região onde eles estão cultivados e onde, em geral, vão dar muita diferença na composição e suas características terapêuticas, inclusive. Por exemplo, se eu pego uma lavanda da França, que tem determinadas características e composição de vários sesquiterpenos ali dentro, ou monoterpenos, tem uma composição específica, quando eu trago essa lavanda para cá e planto aqui, ela vai ter outra composição, sabe? Por exemplo, qualquer planta. Porque as condições climáticas daquela região, no geral, as condições mais adversas, produzem os melhores olhos, porque justamente eles fazem parte do sistema imune da planta. Então, ela precisa daqueles componentes naquela situação e não necessariamente numa situação mais confortável. Então, muda a composição. Então, é muito importante, mesmo que você queira fazer uma cultura, saber em que condições ela vai produzir a composição mais adequada para o nosso uso. Outra coisa é que, assim, tem várias finalidades. Uma delas é proteger contra as ameaças ambientais. Então, os olhos são produzidos nas flores, nas folhas, na raiz, nas sementes, nas cascas. Então, e mesmo nos caules. E aí, vai depender muito da parte que é mais sujeita a agressões. Então, a gente vai ver, dependendo da planta, a produção de olhos vai ser em diferentes partes da planta. E aí eu vou dar alguns exemplos. Por exemplo, o abeto de Douglas, que é uma conífera que nasce nas áreas mais frias, ele libera uma substância de óleos essenciais e ele vai mudando essa composição, porque tem um parasita que, a cada ano, vai parasitar esse verme. E ele, se ele não muda, o parasita vai tendo defesas contra aquela composição. Então, todo ano ele muda para se manter vivo. Então, assim, é uma coisa muito dinâmica, é muito viva, né? Outro exemplo muito interessante que eu acho, que é a árvore de melaleuca da Austrália. Ela é conhecida como tea tree, ou árvore do chá, porque ela nasce em regiões encharcadas e ela desenvolveu a capacidade de se proteger contra ataques de bactérias, sumbos, vírus, insetos. E os aborígenes na Austrália descobriram essa árvore, porque eles nadavam nessas áreas e se curavam de problemas de pele, de vários problemas de pele. E aí eles foram percebendo que essa árvore tinha essa propriedade medicinal. Outra coisa que eu acho muito interessante, as coníferas das regiões muito frias, elas são sempre verdes e os óleos essenciais são responsáveis pela proteção nos períodos em que elas estão congeladas. e também nos períodos em que elas são queimadas. A gente ouve falar daquelas queimadas horrorosas que tem na Califórnia. Hoje em dia, elas perderam um pouco o equilíbrio, né? Então é uma coisa mais desorientada. Mas elas são queimadas e elas se regeneram por conta das condições. Elas têm os óleos essenciais, elas protegem de condições ambientais adversas, como calor e frio extremos, entendeu? E aí tem outra característica que é a alelopatia negativa e positiva. Se vocês se lembrarem de algumas florestas, por exemplo, de pinheiros e outras coníferas, elas são abertas. Você só vê essas árvores, não vê? Uma plantação, por exemplo, na Amazônia, ela é uma mata fechada, densa. E nessas áreas elas estão abertas, porque elas não permitem que nada mais cresça. Então isso é uma alelopatia negativa, é uma característica dessas espécies. E existem, inclusive, outras plantas que são usadas como herbicidas em agricultura e tudo mais, porque elas também têm essa propriedade de não deixar outras se desenvolverem. Então acho que isso é uma coisa diferente. A gente, em geral, não sabe dessas situações todas. E elas também podem secretar e, quando elas estão sendo depredadas, usadas como alimento por outras espécies, elas podem emitir vibrações, frequências vibratórias pelos olhos, que vão atrair os seus amigos para impedir que a infestação se prolifere. Por exemplo, existe uma espécie de formiga que vive junto com as acássias e chega uma hora que elas começam a infestar aquela região e os animais param de se alimentar daquela árvore. Então tem coisas muito interessantes que os olhos fazem para proteger as plantas. Outra coisa é a polinização, a reprodução. Então as aves que atraem espécies, são atraídas pelas flores, os insetos e os pequenos mamíferos como morcegos que se alimentam do pólen, nectarivos, eles são responsáveis pela polinização e pela reprodução de várias espécies de flores e de plantas. E aí existem estruturas secretoras que estão, às vezes, externas, na folha, por exemplo, ou internas, em dutos e cavidades. A gente pode pegar uma folhinha de hortelã, de manjericão, de alecrim, qualquer delas, de lavanda, se espreme, você vai sentir o cheiro. Aquilo lá é óleo essencial que a gente percebe. Ou mesmo de uma casca de fruta cítrica, a gente percebe também. E assim a gente vai percebendo a existência dos olhos direto ali da planta. Eu acho isso bastante interessante também. E aí, assim, os olhos têm sido usados há milhares de anos. Foram usados no Egito. Existem inúmeras, centenas de referências bíblicas na Grécia para a prática de saúde e preparação de alimentos, em Roma, no Irã. Existem várias referências. Por exemplo, tem a história clássica dos seis magos que levaram presentes valiosos para o menino Jesus, que eram ouro, incenso e mirra. Incenso e mirra são dois olhos. O incenso é o frankincense, ou líbano, e mirra é outro óleo. A gente vai mostrar um pouquinho depois para vocês. Os egípcios também usam os olhos para preparar as múmias, que têm uma durabilidade, são bastante conservadas por conta dessa propriedade dos olhos. E, por exemplo, a Índia usa vários compostos aromáticos na medicina ayurvédica. A China usa fitoterápicos que englobam olhos essenciais. E na França tem um químico no século XIX que foi o primeiro a chamar aromaterapia. E essa pessoa teve um acidente curioso que queimou todo o braço e estava bastante grave. E ele tinha lá tonéis de óleos. E ele passou por um tonel de lavanda e mergulhou o braço na lavanda e foi curado. Era uma queimadura muito grave, sabe? E ele se curou daquilo. E a gente tem tido várias experiências em que há uma regeneração consistente com lavanda por conta, principalmente em queimaduras ou mesmo em outros ferimentos, por conta dessa capacidade de regeneração que a lavanda tem. A lavanda é um dos óleos maravilhosos. E os óleos são produzidos como uma forma de arte por muitos grupos. Em algumas situações, eles são produções nativas ali. Em outras, são culturas mesmo, são cultivadas. E há uma necessidade para você cultivar os óleos e prestar atenção em relação à colheita, à temperatura da época, o tempo de destilação que você vai fazer, a quantidade de pressão que vai usar para extrair um óleo interessante e utilizável mesmo, com capacidades terapêuticas. E alguns modelos de destilação, só para citar, têm uma destilação a vapor, ou seja, você bota a água embaixo, por exemplo, uma panela grande, separada por uma tampa furada e põe vapor embaixo e a planta em cima. E vai fervendo a água, aquele vapor sobe, carrenha todo o óleo e passa por um cano que congela e aí o óleo sai do outro lado. Misturado com água, mas o óleo vai para cima porque ele não se mistura mesmo. E embaixo fica uma substância chamada hidrossol, que também tem efeito terapêutico. É muito interessante. Aqui nessas figuras, a gente está mostrando a colheita de rosa, a colheita, não está muito evidente, mas aqui no canto direito, a colheita de vetiver. E aqui, para falar a verdade, eu não sei quais são as colheitas, mas eu acho que isso aqui é... Como é que chama isso aqui? Essa... Eu não estou me lembrando agora, mas daqui a pouco eu vou me lembrar. Naízes, Calêndula, Atar... Não é Calêndula, não. É um óleo maravilhoso, que também é pela raiz, que tem essas duas pessoas, uma com uma cesta. Mas eu não vou me lembrar agora. Seja como for, daqui a pouco eu lembro e falo para vocês. Mas seja como for, é uma coisa muito interessante e são pessoas, em geral, muito pobres que fazem isso. É uma arte. É uma arte. E aí, assim, eles podem dar suporte à nossa saúde e nos empresta essa propriedade que a planta desenvolveu. Então, a gente consegue ter essa mesma... Esses mesmos benefícios que a planta tem. E o nosso corpo, ele tem receptores olfatórios, não só nos neurônios olfatórios que estão aqui na parte cilhada do nariz, que já entram em contato direto com o cérebro, mas em todos os tecidos, como testículo, pulmão, intestino, pele, coração e sangue. E eles contribuem para vários reequilíbrios. E a molécula de óleo, ela tem uma propriedade, ela é muito pequena, ela é diminuta, e ela consegue atravessar a membrana celular. Então, a partir disso, ela oferece efeitos de proteção muito interessantes para a gente, inclusive. E eles podem ser usados individualmente, podem ser usados em combinação. E quando eles são usados em combinação, eles funcionam de forma sinérgica, ou seja, eles têm ação potencializada. Eles podem afetar e agir o subconsciente para modificar desequilíbrios emocionais e mudam comportamentos. Eles melhoram a autoestima e elevam a nossa vibração, produzindo um relaxamento e estados de alegria, que podem interferir positivamente na nossa resposta imunitária. Só para fazer um exemplo aqui, eu estou agora aqui com o difusor, derrubei tudo aqui. Eu estou usando um difusor com cítricos. Os cítricos dão alegria, bom humor, e também ajudam na concentração, melhoram o foco. Então, é uma coisa interessante. Você vai ter utilidade para várias coisas. E, no geral, eles têm inúmeras utilidades. Um único óleo extraído tem inúmeras aplicações. E aí, basicamente, tudo que está materializado, ele vibra em frequências que são mensuráveis. O Bruce Tainio inventou um aparelho que mede frequências vibratórias. E ele descobriu que o corpo saudável está entre 62 a 78 MHz, a frequência de um corpo saudável. E frequências mais baixas, elas vão causar um sistema imunológico comprometido. Então, por exemplo, quando você baixa para 58, você fica resfriado com sintoma de gripe. Para 55, pode ter uma candidíase em várias partes do corpo. Com 52, aquele vírus Epstein-Barr. E aí, com 42, a gente já está sujeito a ter células cancerosas. Então, frequências mais elevadas, elas podem tanto prevenir quanto destruir doenças. Isso a gente sabe há muito tempo. Só para vocês terem uma ideia, os franceses sabem disso. Eles usavam isso, por exemplo, na Segunda Guerra Mundial. Não sei se dá para ver aqui. Esse livro aqui, por exemplo, é uma coisa que fala... Não dá para... Eu não consigo achar o foco aqui. Aqui, olha. Os olhos... O uso dos olhos como antivirais. O uso dos olhos... Isso são alguns exemplos. No câncer, sabe? Então, assim, existem inúmeras possibilidades de uso dos olhos. E uma das coisas para a gente considerar e manter saúde é a gente precisa considerar a frequência dos alimentos que a gente come. Os ultraprocessados são muito... Com frequência muito baixa. Então, as farinhas ultraprocessadas, essas coisas transgênicas, com muito veneno, elas são, na realidade, veneno para a gente. Então, outra coisa que a gente tem que se preocupar é com a frequência ou com a qualidade do ar que a gente respira. Em áreas onde tem muito caminhão com diesel, por exemplo, num trânsito muito pesado, você vai ter um ar muito mais pobre. Também os poluentes de água e ar. Hoje em dia, a água é muito contaminada com antiinflamatórios, com hormônios. Então, é uma outra coisa que a gente também tem que se preocupar. Além de pesticidas e tudo mais. Os cosméticos também podem ser bastante tóxicos e produtos de higiene pessoal. Além de produtos de uso para casa também. E, como já falei, os alimentos ultraprocessados. Então, tem coisas que podem ter frequências baixas e até nulas. É uma coisa para que a gente deva se preocupar para ter mais saúde. E as frequências, elas podem prevenir o desenvolvimento de doenças e outras podem destruir. Então, dependendo da frequência, você vai prevenir a doença, destruir a doença ou até ficar doente, certo? E os óleos essenciais são elementos de energia que possuem alta vibração. E tem as maiores frequências de qualquer substância natural, porque eles são concentrados. Na realidade, na planta, eles são dispersos. Mas, quando a gente extrai esses óleos, eles ficam bastante concentrados. E aí, eles criam um ambiente que nem doenças, nem patógenas, nem progredindo. E aí, só para mostrar exemplos, a rosa tem frequências das mais altas, 360 MHz, a lavanda 118, o sandalo 96, a hortelã-pimenta 78. Eu tive um caso que eu tinha uma gatinha que ela estava morrendo. E eu tinha em casa um anestésico para fazer eutanásia, porque eu não queria levá-la embora, eu sou veterinária, consegui uma quantidade para fazer eutanásia se fosse preciso. Mas eu não queria usar. Só que aí eu pus no difusor um aroma de rosa. e ela estava naquela agonia de morrer, e ela não morria. Falei, Jesus amado, eu usei o olho errado naquela situação. Não podia ter usado, porque naquela hora não adiantava ficar prorrogando a vida dela, tinha que deixá-la ir, né? E foi uma loucura. Eu tive que eutanasiar, porque eu estava fazendo uma coisa, prolongando muito o sofrimento. Existe um estudo... Aprendizado, né? E as consequências perceberam que pensamentos negativos, eles baixaram a frequência em 12 MHz, e os pensamentos positivos aumentaram a frequência medida em 10 MHz, nas situações, por exemplo, ou de meditação, ou de uma situação ruim. Tem um japonês, que eu não vou me lembrar o nome dele agora, que ele mede a frequência da água, falando palavras agradáveis e palavras desagradáveis, né? Não sei se vocês conhecem esse estudo. É bastante famoso, mas eu não vou me lembrar agora, porque eu não anotei, mas acho que é uma coisa interessante. E a oração e a meditação aumentaram os níveis de frequência medidas em 15 MHz. Então, assim, é uma coisa muito interessante como as frequências alteram nossa saúde, né? E aí, só para dar uns exemplos, assim, por exemplo, raízes e rizomas que secretam óleos essenciais. Eu esqueci de... Aquela hora eu esqueci o nome do óleo. É o nardo. Aquelas duas pessoas que tinham uma cesta, era a nardo que elas estavam coletando ali. Então, por exemplo, o gengibre é um rizoma, né? A cúrcuma é outro, e o nardo e o vetiver são raízes. E esses óleos, eles nos ajudam a dar aterramento. Então, essa história do grounding, hoje em dia, a gente usa muito sapato de borracha que nos isola do chão. E é muito importante a gente descarregar a nossa eletricidade, ir para a praia, tomar, pisar na areia, pisar na grama. E existem óleos que são aterradores. Por exemplo, com o passar do tempo, quanto mais idade a gente vai tendo, mais a gente se desliga da matéria, a gente vai ficando mais volátil, a gente vai ficando mais, menos concentrado, menos terreno, dá menos valor para a matéria e tal. E em algumas situações é importante a gente voltar para a terra e viver, né? Então, esses óleos ajudam. Esse óleo nardo é absolutamente maravilhoso. Bom, o vetiver é um óleo, tem um aroma incrível, um aroma de terra, e eles são ótimos, por exemplo, para segurar esses barrancos que nada segura, são plantas que têm uma raiz muito profunda e ajudam bastante nessa situação de desbarrancamento. Eu fico pensando, o pessoal do litoral norte tinha que plantar vetivera em todas as áreas que estão desbarrancando para segurar essas áreas. as ervas e topos de flores são também muito interessantes e ajudam no sistema respiratório. Então, alguns exemplos, alecrim, hortelã, manjerona. E, no geral, praticamente todos os óleos têm atividades anti-inflamatórias e antissépticas, mas uns têm concentrações maiores. Então, são usados de uma forma mais adequada. E, no nível emocional, ajuda no estresse e na ansiedade e ajuda também na clareza mental. Por exemplo, a menta, que é um dos... a pimenta, que é a menta, é um óleo que é muito interessante, por exemplo, para você ter energia. Logo que acorda, usar, pinta uma gota na mão, esfrega e faz uma inalação de algumas respirações que isso vai ajudar e vai te dar energia e é muito interessante. As madeiras das agulhas e resinas, as madeiras, agulhas e resinas são muito interessantes também. Então, por exemplo, aqui a gente tem o exemplo do eucalipto, do Douglas Fir, que é uma... como se diz? É uma conífera que vão ajudar o sistema respiratório. E as coníferas, muitas delas são sempre verdes e produzem cones e folhas semelhantes a agulhas. Então, eu tenho alguns exemplos como o cipreste e o cedro, que têm uma capacidade de lidar com mudança e uma resiliência. Então, por exemplo, em situações de luto, é muito comum se usar o cipreste e o cedro. O cipreste, ele é maravilhoso para a circulação, por exemplo, sabe? Então, assim, existem inúmeras propriedades e as madeiras e resinas vão ajudar a encontrar equilíbrio, porque elas têm... Existe uma analogia de uma árvore ereta e que se segura no próprio caule, elas nos trazem, nos remetem a essa mesma sensação e nos trazem esses benefícios também, por incrível que pareça, por uma questão de vibração. Então, alguns exemplos como, por exemplo, o sândalo e o... a mirra, o sândalo e o franque, sem ser a mesma coisa, a mirra e o sândalo, eles nascem em regiões muito hostis e a capacidade que eles têm é de regeneração. Então, quando uma árvore é ferida, ela solta uma resina, que a gente pode ver aqui nessa figura aqui de baixo, vocês conseguem ver? Essa coisa, essa goma, que depois ela coagula e forma pedrinhas. E dessas pedrinhas a gente faz a destilação e extrai os óleos. E aí, assim, tem a analogia do frankincense ou o líbano ser ligado ao pai, à mirra, à mãe, e tem efeitos emocionais muito fortes sobre essa história. São super anti-inflamatórios e são restauradores. No geral, quando uma pessoa tem lesões profundas, a gente vai incluir, por exemplo, o frankincense para regenerar. Os óleos vão ajudar a nos encontrar o núcleo mesmo, a buscar a nossa retitude, vai assim, não sei exatamente, e vão nos dar mais paz interior. Então, podem ser usados para situações de depressão e podem favorecer a meditação e uma conexão com uma parte mais elevada de nós mesmos. E as flores, elas têm aromas intensos, elas são relacionadas com a criatividade, elas são o aparelho reprodutor da planta, e elas nos emprestam essa criatividade, sabe? Então, em momentos de choque emocional, de turbulência, elas vão nos trazer conforto e vão aliviar a ansiedade e dar equilíbrio. Elas vão também nos deixar mais atraentes. Então, por exemplo, você vai chamar mais atenção se você colocar um jasmin, uma rosa, ou mesmo uma magnólia, ou mesmo a lavanda, o ylang-ylang, são flores lindas que nos fazem reverberar nessa mesma energia. energia. Elas vão nos dar uma sensação de mais autoimagem, melhora a autoestima, melhora a nossa, diminui a nossa timidez e falta de confiança, são úteis para aumentar a imaginação, impulso criativo, e vão incentivar o desejo de se divertir ou brincar. Alguns exemplos aqui que eu já mostrei, por exemplo, o néroli é a flor da laranjeira. Imagina só tirar todas as flores da laranjeira para fazer um óleo. O quão rico, o quão valioso esse óleo. E mesmo a rosa, ela precisa de milhares de rosas para você fazer poucos ml do óleo, mesmo o jasmin. Então, são coisas muito delicadas mesmo e sutis. E os cítricos são muito interessantes porque eles ajudam a elevar o humor e a combater a perda de apetite, melhoram a digestão, também ajudam como calmantes ou nos ajudam a ficar mais alegres. É engraçado porque, dependendo do que a gente precisa, eles te dão a frequência necessária e, às vezes, até opostas em determinadas situações. Mas se você está triste, você vai ficar alegre. E se você precisa se acalmar, você vai se acalmar. Ele reverbera naquela necessidade. Então, eles têm uma propriedade antioxidante, desintoxicante, protegem o fígado. Então, por exemplo, pessoas que têm problemas de intoxicação hepática, um óleo de laranja vai ajudar muito, sabe? O limão, ele é super... Como é que fala? Diurético, por exemplo, entre outras coisas. Também aumenta a imunidade. Na época de COVID, a gente usava muitos óleos como laranja, limão, canela, mas aí a canela não faz parte aqui desse caso. Aqui tem as bagas de junípero, que é o juniper berry ou zimbro, que são excelentes para questões urinárias, que são ótimas para cistite. Cistites graves a gente consegue resolver com esses óleos, com o junípero, e o lemongrass também é muito bom. E aí, assim, as frutas e sementes, falando aqui das sementes, a gente vê a pimenta preta, a pimenta rosa, o coentro e o cardamomo. São maravilhosos, têm efeitos estimulantes, revitalizantes. Alguns são muito estimulantes, como as pimentas, o coentro é desintoxicante e o cardamomo, além de ser delicioso, ele é ótimo para digestão, para gases e tal. Então, assim, inúmeras aplicações. Eu estou falando um pouquinho, porque a ideia não é necessariamente ficar falando da terapêutica, é das curiosidades dos óleos. E aí, basicamente, eu gosto muito dessa abordagem, que é de um livro que eu tenho aqui, chamado Ensaios sobre Aromaterapia Holística. E eu acho que eles falam que os óleos essenciais são resultantes de transformações bioquímicas induzidas pela luz do sol e portam energia, essa energia que nos dá os presentes mais miraculosos da natureza. Eu acho que, assim, só quem sabe, quem experimentou os óleos, sabe o quanto isso é absolutamente verdade. Eles aumentam a nossa energia, melhoram os humores, nos protegem contra a negatividade, realizam curas de doenças mais perversas, que nem sempre são alcançadas pela medicina moderna. E isso é, assim, a gente conhece vários casos. Então, eles são heranças milenares, né? E são, uma outra autora fala que eles são luzes oriundas dos céus captadas pelas plantas e por elas transmitidas a nós. Eu tenho absoluta convicção de que são mesmo. e sobre o aspecto vibracional e energético, eles estão em harmonia com a nossa vida, com a vida e com a nossa vida. E como eles evoluíram com a gente, a gente tem uma afinidade muito grande com os olhos. É só você se dispor, se abrir para os olhos para experimentar todos os benefícios que eles têm. E eles ressoam em nós como uma corda de violino que consegue causar uma vibração de uma em outra, sabe? Eles têm uma mensagem. E hoje em dia, a gente tem um interesse crescente em aprender mais sobre a natureza e tem um sentimento coletivo, né? Que existe muito mais a descobrir. Tem muitas coisas a serem descobertas. Acho que isso é muito interessante, inclusive para a nossa idade, né? Para os 60 a mais. E eles mostram que os novos cientistas, hoje, são aqueles que trabalham no laboratório dos seus próprios corpos e mentes, tentando conhecer a si mesmos. Eu acho que isso, assim, é uma coisa muito interessante. E esses cientistas, eles criam saúde dentro e fora de si porque redescobrem o sentido do equilíbrio, do autocuidado, da responsabilidade e do comprometimento com os objetivos maiores da evolução humana. Eles usam a natureza como uma aliada e não como um elemento de repressão e conquista. Então, era isso que eu tinha para dizer. No fim, eu devorei mais do que eu imaginava. Estou à disposição para conversarmos. Você está sem o microfone? Tirar o compartilhamento para você poder voltar para... Nossa, que coisa! Nem acredito que deu certo depois de tanta dificuldade lá. Deixa eu ver como é que eu faço aqui. Espera aí. Deixa eu minimizar aqui. Deixa eu ver se compartilha mais. Tem algum lugar... Tem algum lugar em vermelho aí em cima, deve ter. Sim, achei. Pronto. Agora sim. Isso daí. Então, muito obrigado por realmente... Esse final, então, é o grande final, né? A gente tem um grupinho que algumas pessoas estão aqui sobre novas maneiras de lidar com a saúde, né? Então, nada melhor do que uma ciência onde o cientista trabalha no laboratório do próprio corpo dele. Né, doutora Maísa? O que a senhora acha? É muito interessante, viu? Eu estou aprendendo muito com essas lives aqui. Eu sou da homeopatia, mas a gente conhece, né? Os olhos e tudo, mas é realmente profundamente como você apresentou, não. muito interessante. É muito apaixonante. E é... Eu acho que quando... Primeiro, você tem que usar, né? E perceber os benefícios, porque é muita informação. Mas, à medida que você vai usando, você se sente no meio da natureza mesmo, sabe? E vai ampliando essa perspectiva de estar no meio disso, né? Assim, e isso pode ajudar muito. Olha, a gente... Eu já tive umas experiências chocantes, assim. Vou contar uma... Cabeluda, digamos assim. Eu já sabia que os olhos são interessantes para regenerar tecido. Uma amiga minha teve um amigo que sofreu um acidente de moto e ele foi raspando o calcanhar. Não sei com o que ele estava usando, se o sapato derreteu na raspagem, na freagem, sei lá. E ele teve um pedaço enorme de perda dessa parte do calcanhar, sabe? Dessa parte acolchoada do calcanhar, ao ponto do médico sugerir que ele fizesse um enxerto posteriormente. A gente fez um tratamento nele com óleo essencial. Eu não vou exatamente me lembrar quais, mas depois eu até posso recuperar. Tipo, frankincense, elecrison, que é outro regenerador, lavanda, melaleuca. E em algumas coisas você usa tópico e em algumas coisas tem que usar por ingestão. E aí entra... Na realidade, entra de qualquer maneira a qualidade do óleo e a pureza, porque você não pode usar qualquer coisa. E dependendo do que você vai usar, você não sabe o que foi feito ali, quem é que diluiu, como diluíram, porque os óleos, como são muito raros, e caros, você tem que... Muita gente adultera para render mais e vender mais, entendeu? Então é muito importante você saber a fonte que você está usando. E, bom, aí a gente usou esse composto e regenerou por completo. Regenerou por completo, sabe? E eu conheço um outro caso de um cachorro que comeu um pedaço do nariz da pessoa. Também precisava fazer enxerto. não precisou, por conta dessa história de usar os óleos no uso tópico e no uso oral. Então, assim, só estou falando de alguns casos, mas, assim, inúmeros casos. É uma história incrível, tanto que por isso que desperta tantas paixões, por isso que isso alastrou do jeito que alastrou, porque o efeito que ele causa... Como eu digo, assim, eu me tratava com a miopatia e já me tratei com outras medicinas, mas não a alopática, salvo raríssimos casos de necessidade. Mas os óleos substituíram tudo isso, sabe? Porque, assim, eu só uso suplementos vitamínicos, porque não tem jeito você... Os óleos não vão te oferecer reposição de coisas que você precisa, né? Mas, assim, em termos de medicamento, eu praticamente não uso, sabe? Só... E nem a miopatia mais eu estou usando, por incrível que pareça, só uso os óleos. Mas eu sempre me tratei com a miopatia. Que bom. Vamos chamar a Ana Maria Orson, que é a nossa parceira, que é a nossa parceira, que levantou a mão. Cadê ela? Caiu? Já caiu? Acho que ela caiu. Ela está em Alter do Chão, no Pará. Então, ela está conectando por... Ah, está aí, Dini, está aí. Oi, desculpa. Imagina. Noêmia, prazer. Eu escutei... Eu cheguei um pouquinho mais tarde, mas escutei toda a sua apresentação. Que bom. Eu estou, assim, às vezes é muito instável, porque eu estou em Alter do Chão, no Pará. Que maravilha. Pois é. Então, olha, eu sou consumidora de óleos essenciais, sei dos benefícios dele, e acho uma maravilha. A tua explicação foi ótima. Eu aprendi bastante. Algumas coisas eu já conhecia, outras não. e acho muito importante mesmo a divulgação desse saber e fazer com que mais pessoas usem, né? Você falou dos seus bichinhos. Eu também tenho cachorros, tenho gato. E um cachorro especificamente que também teve uma doença muito grave, eu usei bastante com ele. Enfim, eu realmente acredito que os óleos essenciais sejam muito eficientes. Sim. Com gato, a gente tem que ter mil mais cuidados, né? Porque, assim, por exemplo, eu tenho um livro só sobre isso e ainda assim morro de medo de cuidar e tal. Mas a gente, por exemplo, só para você ter uma ideia, mas aí já não é caso de gato, a gente consegue inverter sinomose, que é uma coisa, assim, inacreditável, sabe? Então, é incrível, assim, porque eles agem sobre vírus, bactérias, fungos. É inacreditável. Óbvio que uns têm um potencial maior do que outros para determinados efeitos e tal. E se você quer efeitos emocionais, você vai usar de uma via. Se você quer outros efeitos, você vai usar em outra via e tal. Mas, assim, por exemplo, eu me recuperei super bem da COVID. Eu tive uma vez com os óleos essenciais. Eu usei o período todo e consegui, por exemplo, na máscara, eu usava eucalipto direto ou um outro blend e tal. Então, assim, ajuda muito, sabe? Aumentar a imunidade, você pode usar um blend ou mesmo alguns óleos. É incrível, é incrível, incrível. Mesmo em situações em que as coisas já não tenham mais jeito, você vai ter oportunidade de amenizar as dores. Aliviar, exatamente. É, é. Trazer qualidade, né? De vida e tal. Beleza. Para isso, numa outra oportunidade, quem sabe... Quem sabe alguém venha falar para vocês das frequências vibratórias da nova ciência, que são maravilhosas também. É um mato mais aí, hein? Se você quiser indicar para a gente alguém... Tá, eu vou ver se eu posso indicar. Vou conversar lá. Mas é muito interessante. E só para você ter uma ideia, eu tenho uma gatinha, que ela tem... Os gatinhos, em geral, quando vão ficando velhos, eles vão tendo insuficiência renal. É verdade. A alimentação, a ração é um veneno, né? Mas não é tão simples, principalmente depois que você começa a nutrir os animais com a ração, fica quase impossível você mudar. Mas, de qualquer forma, é interessante você usar alimentos úmidos junto para os gatos e se hidratando. Mas eu tenho uma gatinha que ela tem 15 anos e o ano passado ela começou a desenvolver insuficiência renal. E ela, quando eu peguei, ela tinha... Ela era cega de um olho. Ela veio com o olho furado. Alguém furou o olho dela. Na idade, eu peguei duas com o olho furado e um sem o olho furado. Aí, ela tem medo das pessoas. Ela não se deixa pegar. E os gatinhos, quando vão adoecendo, eu vou fazendo soro e tal. E com ela, eu tinha certeza que a hora que ela começar, eu não vou ter o que fazer. Não dá para chegar perto dela e forçar. Se você força, ela se sente agredida porque tem gato que você consegue ir lá. É um trauma e tal, mas você consegue dar o remédio e ele sobrevive. Mas ela, não. Não dá nem para pegar direito no colo. Aí, eu comprei um aparelho que eu faço, chama RPD, que é uma coisa de plasma. Eu trato dela à distância. E ela... Estou segurando a gatinha, menina. Então, essas coisas maravilhosas que a gente precisa... Ainda mais com gato, porque medicação para gato é muito difícil de dar. Complexo. É. Interessante. Esses slides vão ficar gravados. A gente vai receber, Sérgio? Eu já tenho. Eu passei para você o BDL. Tem o mais curto e o mais longo, Sérgio. Fica à vontade aí. Eu vou publicar. São muitas informações interessantes, não é? Então, a gente precisa ter a colinha ali do lado porque são muito interessantes as indicações. Que bom. Que bom. Que bom. Que vocês gostaram. Parabéns. Obrigada. Oi, Ivone. Oi, Ivone. Abre o microfone. Ivone, abre o microfone. Abri, abri, mas eu não entendo nada disso, mas eu adoro. Ah, que bom. É o primeiro passo. Sabe como vai entender? Usando um pouquinho que seja, por exemplo, uma lavanda para ajudar o bebê e botar as botinhas do carátero. Eu uso só aquelas coisas que eu ponho na pele, que eu tenho a pele muito seca e eu compro na veleda, mas eu não sei, te dizer se a pele ficou melhor ou pior, mas eu gosto de usar. É uma delícia. Só o aroma agradável já melhora o humor, né? Eu sou assim movida a cheiros. Eu gosto muito de cheiros, apesar de não ter olfato. Mas como você falou que a gente tem um olfato múltiplo em todos os órgãos, eu acho que deve ter órgãos em mim que ainda tem olfato. porque o nariz não funciona. Eu imagino que isso não tem importância. Isso não tem importância. Nem o nariz nem a boca. Tem um óleo que ajuda a melhorar o olfato, mas ele pode aumentar a pressão. Então, precisa ver se dá para juntar uma coisa com a outra. O peppermint, que é a hortelã-pimenta, ele pode ajudar. Mas aí, medindo a pressão e vendo se dá para usar mesmo, porque em alguns casos ele dá uma desequilibrada. Mas ele desenvolve, inclusive, por exemplo, para recuperar o olfato na época da Covid, eles indicavam você pôr uma gota, pegar com o dedo assim e pôr no céu da boca. Ah, que bom! E esse que é a pergunta, a gente compra onde? Então, tem vários fornecedores. Eu já... Quando eu entrei nisso, eu entrei de cabeça e entrei na Doterra. Eu entrei antes da Doterra entrar no Brasil. E sou fã da Doterra, uso Doterra. Uso, às vezes, alguma coisa que não tenha na Doterra, eu uso o lazo, mas eu sou absolutamente fã da Doterra. E, nesse momento, eu não estou trabalhando com os olhos, mas é até capaz que eu volte. Mas, se você tiver interesse, eu posso te indicar alguém. O legal é você seguir num grupo que vai te dando suporte para tudo que você precisa usar, sabe? Assim, isso é muito interessante. Ah, legal! Mas, passa aí para o Sérgio passar para a gente. É, e se embasando, eu acho que, na realidade, também não precisa virar uma... Especialista em óleo. Você pode só se basear na orientação de alguém. E aí, tem... Tem formas de você diluir o óleo para cada coisa que você vai usar. quando a gente fala de óleo cópico, por exemplo, se é um bebê, você vai usar uma gota em 10 ml. Ah, sim! Dependendo da idade. Uma pessoa muito idosa também tem que diluir muito, porque ela tem pouca gordura na pele e vai absorver muito rápido. Então, tem que tomar cuidado. Mas, os efeitos, assim, efeitos incríveis. Por exemplo, para esse cara, sabe? Já fizemos tratamento para... Assim, tem para tudo. e o legal é que esses livrinhos, eles te dão... Não sei se vocês conhecem. Você conhece? Não. Não? Então... Esses livros... Hã? É... Esses livros, como você está com o fundo borrado, a gente não consegue ver, mas... Eu chamo... Fundamentos... Não, não consegue. Não. Então, mas... Então, é complicado, mas eu acho que eu tenho esse livro em PDF. Se eu tiver, eu passo para vocês, só para vocês terem ideia, porque aqui, eles vão mostrar, mas esses olhos são do terra. Então, assim, os efeitos positivos que tem aqui são efeitos de um óleo que é supervisionado, que é cuidado desde o plantio, entendeu? Até a... O envase, sabe? Então, assim, não dá para você usar isso aqui para qualquer óleo, porque a gente não sabe o que tem nos outros óleos. Muitos dizem que é puro, mas a questão é você, de fato, ter condições de mensurar a pureza e tudo mais. E aí, assim, são outros 500. Uma hora dessa, a gente pode até falar sobre isso. Aí, realmente, é para quem quer fazer uma formação, né? Eu acho que a ideia que você falou de indicar alguém para quem quer se medicar com óleos e aí consultar essa pessoa e levar em frente isso, né? É assim, mais ou menos, esse grupo, nesse grupo você faz assim, você se cadastra e aí você pode, para se cadastrar, comprar um óleo e pagar uma taxa ou comprar um kit. Eu recomendo o kit porque você abre o seu universo e vai experimentando várias coisas. Não sei como é que está agora, porque eu não sei mais nem os preços, só para você ter uma ideia, porque eu já estou afastada desde maio de 2022. Então, eu dei um tempo mesmo porque eu gosto da terapia e tal, mas eu não gosto de ficar falando para a pessoa, olha, quer o óleo? Ela não faz o meu cheiro. Então, eu acho assim, olha, estou te mostrando uma coisa legal e aí, assim, se você estiver disposta, a pessoa que esteja disposta e aí, eu não sei exatamente quanto custa, mas seja como for, a pessoa adquirindo, seja de um jeito ou do outro, ela entra num grupo, ela estando cadastrada naquele grupo, porque quem está ali está trabalhando e fica ali o dia inteiro, tem um monte de gente alimentando aquele grupo e passando indicação do que usar para o quê, né? Então, assim, tem assistência quase que 24 horas, sabe, assim, de pessoas falando, ah, eu faço o que com isso, faço o que com aquilo. Então, pode ser uma coisa interessante, porque, para começar, é muita informação, é muita informação, eu mesma, eu não sabia nada e olhando e morria de medo e, assim, fiquei um tempão até ter segurança de usar. Dá medo mesmo, você não sabe direito, mesmo você sabendo que tem muitas boas informações e tal, você vai devagar e vai assimilando, mas, à medida que você vai percebendo os benefícios, aí vai dando mais coragem de usar. como você falou desse fornecedor, como que chama? Terra? Do Terra. Do? D-O-T-E-R-A. Do Terra é presente da Terra, dádiva da Terra. É. Da Terra. Da Terra. Não, não é dá, não é do mesmo, é o nome... Como é que chama? Não sei se grego, mas, quer dizer, dádiva da Terra. Tem. Do Terra. E isso, você tem o telefone? Eu posso tentar passar o contato para vocês. Tem o telefone da própria Do Terra, vocês podem se cadastrar por lá, mas aí vocês não se vinculam, aí eles vão te botar em algum lugar. Se você quer um vínculo, inclusive lá eles dão, até o curso. Eu fiz, eu sou especialista em olhos essenciais pelo curso que eu fiz, em inglês, mas tinha tradução por escrito, né? Sobre os olhos, sobre a química dos olhos e tal. E tem vários cursos, várias pessoas ensinando a usar. Eu posso, depois da indicação de uma pessoa que é minha amiga que eu gosto muito e aí as pessoas que tiverem interesse vão vendo como é que organizam. Entendeu? Vão com calma que tem muita coisa isso aí, tá? Não é para sair usando, né? Como a gente viu. É, não, tem que aprender a diluir e tal, bonitinho e tal. Entendeu? Mas também... Ari Filler! Você vai botar a sua cara aí, Ari Filler? O mestre Ari Filler que nos indicou, a Noêmia, né? que está aí assistindo quietinho. O microfone então é o seu. Vamos lá. Vamos lá. Noêmia, encontro no parque aqui da aclimação. Faz parte da saúde caminhar aqui no parque da aclimação. Primeiro, eu acho que a Noêmia precisa indicar um óleo para essa gripe aí do frugue, que está brava aí, né, frugue? e precisa indicar um para a Ana Orce cuidar desse bronzeado aí. Eu olhei para a Ana Orce e ela falou o que é isso? Ela entrou numa câmera de bronzeamento? Virou índia. Maravilha, hein? Só o bom que está aí. Aí ela falou que está no... Garota do Pará. Garota do Pará. Ela está em alter do chão, que é um dos meus sonhos de consumo. Um dia eu vou para lá. Venha, venham, olha. É o paraíso na Terra. Uma maravilha. Uma maravilha. Ô, Ana, uma das coisas que falaram é que aí não tem mosquito, não tem pernilongo. Você me fala se é verdade. Se for verdade, eu vou. Olha, não tem pernilongo, mas tem... Tem... Não é vespa que me picou. foi... É, foi vespa. Olha, eu estava dentro da floresta porque eu fui visitar a floresta nacional aqui, né? Que se chama Flona. Fui picada três vezes por vespa aqui na cabeça e no rosto. Gente, no meio de uma trilha nível 3 de dificuldade, olha, não sei como é que eu sobrevivi, mas eu fiquei tão encantada que deu tudo certo. Ô, Ana Orcia, antes de viajar, você devia ter conversado com a Noêmia. Falei assim, Noêmia, me indica um óleo para mim passar no corpo para nenhuma vespa chegar perto. Não, mas então, eu tinha passado, mas no caso, a vespa não ia ter tido pena de mim porque sem querer eu pisei num pedaço de maçã. Num vespeiro. Não, então, quase. Eu tinha umas vespas que estavam em cima de um pedaço de maçã. Eu não vi porque eu estava super cansada. Sentamos um pouco num lugar onde tinha uns bancos para descansar. Quando eu sento, vejo as vespas vindo em cima da minha cabeça. Ai, gente. Bom, mas enfim, pessoal, deixa eu comentar aqui da Noêmia. Bom, eu tinha uma noção mínima, mínima, mínima desse negócio porque a Noêmia já tinha me apresentado uma vez o óleo essencial e eu quero dizer que mais uma vez a gente se surpreende com a complexidade da natureza, a complexidade sistêmica, né? É impressionante como as coisas se relacionam com cheiros, com químicas, com composições, raízes, óleos, flores, plantas. A gente não faz a menor ideia, bom, pelo menos eu, né? A maioria das pessoas não faz a menor ideia das inter-relações entre essa complexidade toda de plantas, de insetos, de madeira, de flores, de cheiros. Então, só na apresentação da Noêmia já deu para perceber que é uma ciência, é uma ciência como outras, complexa, só que ninguém fala, ninguém fala que é uma ciência. As pessoas não estudam na faculdade isso, eu acredito, mas deveriam estudar, né? Assim como outras ciências que não são as da química, né? A normal, vai a farmacologia normal, né? Que essa está acabando com a gente. Eu consumo remédios, eu já consumi muito, mas uma vez, acho que foi a Noêmia que me deu um negócio para pôr na mão, assim, eu estava com probleminha, eu senti um negócio diferente, realmente, ela fala que tem uma energia sutil, essa coisa da energia sutil, é complicado, porque é sutil, mas não é sutil, quer dizer, o resultado não é sutil, o resultado é tangível. O que a Noêmia nos fala é que os resultados são extremamente tangíveis. Agora, aparentemente, é uma coisa sutil de cheiros, de óleos, de interações químicas, vapores, que a gente não faz a menor ideia. Então, realmente, é curioso isso, a sutileza com o efeito forte, tangível, que causa, ela mesma falou, a Noêmia, de alguns casos, isso surpreende a gente, mas não surpreende, porque tem outras ciências que as faculdades de medicina também não falam, os caras não falam, que eles escondem, que também parecem sutis, mas que os efeitos são concretos, vai por aí, agora o SUS está aprovando, o SUS agora aprovou uma série de tratamentos diferentes, enfim, vários, fora do normal, eu acho que, aos poucos, essa questão dos óleos essenciais, não sei se o SUS aprovou, mas o fato é que... Sim, sim. Assim também? O problema do SUS é que ele aprova, tem um livro assim de coisa, mas no postinho não tem nada disso. Então, exatamente. Então, primeiro... Não, tem sim, Sérgio. Tem sim. Essa medicina integrativa que agora tem no SUS. Uma coisa é ter no SUS, outra coisa é você chegar lá no postinho e encontrar alguém que trabalhe com isso, entendeu? Pois é, é aí que eu ia chegar. Eu queria chegar no SUS e encontrar uma Noêmia me atendendo. Não vai ter uma Noêmia me atendendo. provavelmente vai ter... Vai ter um dia. É. Vai ter. Provavelmente vai ter uma garota que recebeu três ou quatro minutos de orientação e ela não sabe o que faz e não sabe como usar, como já acontece até na alopatia, né? Imagina nisso. Que a Noêmia falou que é cuidadoso, que depende da pele, depende da idade, depende, enfim, de um monte de variáveis aí da temperatura e o cara vai fazer a mesma coisa, toma duas aspirinas, toma duas gotas de meraleu que vai pra casa. Os caras vão já ir no SUS assim, ó. Mas, em geral, os efeitos nocivos dos olhos são muito menores do que os efeitos... Assim, existe uma estatística que mostra que as pessoas morrem por efeitos adversos aos medicamentos em quantidades absurdas. Eu não trouxe esse dado, eu posso até ir buscar uma hora, mas... E os olhos, óbvio que você não vai precisar ficar fazendo isso, até porque eles são muito concentrados e o efeito é muito... é... perceptível mesmo em quantidades diminutas, vai assim, então você não precisa de uma quantidade absurda. mas, de qualquer maneira, tem uma margem de segurança muito maior, em geral, óbvio que algumas coisas podem dar revertência. Você não vai poder usar, por exemplo, canela numa pessoa grávida, sabe? Tem coisa que você não pode usar, você pode provocar aborto, por exemplo, entendeu? Então, você precisa tomar cuidado mesmo, tem que saber... Com criança, você não pode usar estimulantes, neuroestimulantes, porque uma criança pode convulsionar. Então, precisa tomar alguns cuidados, sim. mas, no geral, a tolerância é muito maior, porque para você chegar nesses casos, você pode... você está... é muito descuidado, entendeu? Eu, assim, para indicar coisas para as pessoas, eu, no geral, eu não tenho feito mais isso, porque eu estou em outra área agora, nesse momento. Mas, por exemplo, esse livro aqui, eu consulto, chama o Grande Manual da Aromaterapia. Assim, inúmero... não tem tudo aqui, mas é maravilhoso, é um autor francês, o Dominique Baldu, eu vou olhar, assim, tudo que eu consigo ali, eu vou buscar todas as referências que eu tenho para ter segurança, principalmente, nos casos de pessoas mais idosas, ou de crianças, ou de grávidas, para isso, tem que ir gestando, né? Tem que tomar cuidado. Sim. Noemia, então, só para terminar, eu queria dizer, é uma ciência, é um tratamento, tem que ter cuidados, como qualquer outro tratamento. Então, é um ensino, é uma educação que raríssimas pessoas que nem você tem, raríssimas, né? E que deveria ser expandido. Eu acho que você deveria fazer vídeos, Noemia, não sei se eu já te falei isso, acho que eu te falei uma vez. fazer vídeos curtos de 3, 4, 5 minutos sobre cada uma dos olhos ou sobre cada... Pílulas, pílulas de educação, né? De 5 minutos, de 10 minutos, e botar num canal do YouTube e ter 50 vídeos, sabe? Para as pessoas poderem entrar lá e consultar. Tem uma complicação, tem uma complicação, Arie, sabe por quê? Os olhos, todos os olhos essenciais aqui no Brasil, eles são cadastrados na Anvisa como cosméticos. Então, você não pode associar nenhum olho essencial a tratamento. Porque a indústria farmacêutica nem deixaria. Então, aí que está. Essas coisas não podem ser divulgadas, elas são em grupos fechados. Você não pode sair falando isso. nenhum pode. Sabe? Então, é uma coisa delicada. Por outro lado, se você vai buscar referências bibliográficas em grandes jornais, em revistas de publicação científica, você vai achar inúmeras referências. Mas aqui no Brasil não pode falar por causa da Anvisa. É muito louco isso. Entendeu? Eu imagino que isso seja realmente um lobby pesado. Que um dia vai ter que ser quebrado, porque da mesma forma que agora já se fala em tratamentos, medicina integrativa, já se fala em outras coisas. Quer dizer, está começando a vir outras opções. Você citou um caso até de câncer. Enfim, existem... porque hoje em dia a indústria toda te leva... A medicina tradicional te leva toda para um caminho. Lógico que isso é lobby. É lobby pesado. Mas o que eu quero dizer é... É muito legal a gente ouvir você porque você descobre que tem uma ciência enorme, complexa aí por trás que a gente não faz a menor ideia. Milenar. Milenar. E que não faz a menor ideia. Legal. Saiu. A Ana Orce... A Vespa mordeu a Ana Orce e ela já está dormindo. Não, não estou, não. Estou atentíssima. Eu estou atentíssima. A Ana não parece nada machucada. É, mas eu estou... Olha, não sei se vocês reparam que tem um inchaço aqui. Mas eu estou bem. É só passar esse efeito do veneno, né? Sim. Está parecendo uma índia. Está aí faz tempo? Eu cheguei dia 19. Ah, tem alguns dias. Que gostoso. É, muito bom. E vai ficar até quando aí, Ana? Eu volto dia 31 de madrugada. Nossa, você vai chegar aqui moreníssima, preta, né? Preta. Acho que sim. Depois você vai dar as dicas para a gente aí. Ah, dou sim. Estou com prazer, porque é muito lindo. Vocês vão adorar. Legal, legal. É uma viagem... Apesar das vezes. É, não, exatamente. Foi um acidente de percurso. Mas não tem... Respondendo àquela tua pergunta ali, não tem mosquito, viu? Bem tranquilo. Isso já é um atrativo forte para mim. Sem pernilongo, sem mosquito. Mas a Ana já deve ter se deparado com uma cobrinha, uma cobrinha simpática, não apareceu por aí, não? Não, no nosso trajeto, na trilha de ontem, lá na floresta, vimos aranha, vimos outros peçonhentos, mas não tinha nenhuma cobra. Pelo menos não que tenha passado na nossa trilha. E a onça? Ah, infelizmente, ainda não encontrei com ela. O Celso queria falar? O Celso falou alguma coisa, Celso? Não, não, não. Estava só apreciando aí o papo. Curtindo. Não, que maravilha, não é? Você aí, no meio da natureza, ouvindo a Noêmia falar de óleos essenciais, você deve estar respirando todos os óleos aí. E olha, Ari, ontem o nosso guia fez um... Dentro da nossa trajetória da trilha, ele parou inúmeras vezes para nos mostrar árvores que foram pesquisadas, principalmente pela natura, na questão de cosmético, na questão de medicamentos. E aí ele ia cortando um pedacinho de cada árvore para a gente sentir os aromas. Olha, é uma coisa impressionante a riqueza dessa floresta. Quantas possibilidades de plantas medicinais, de madeiras maravilhosas. E daí a gente chegou num pedaço onde é a mata nativa, né? Então, árvores gigantes, monumentos da natureza. Olha, foi uma sensação incrível, indescritível. Maravilha, né? Ô, Noêmia, vai você lá para a Altair do Chão que você vai se divertir. Ah, venha mesmo, Noêmia, você vai adorar. Vou anotar na minha programação. Me interessa mesmo, viu? Sim, sim. Eu vou para o Atacama agora. Ah, que é outra maravilha. Nossa. Outra maravilha. Em dezembro. Pô, mas, Noêmia, Atacama não tem árvore. É deserto. O que você vai fazer lá? Ah, mas é maravilhoso. Mas tem árvore, sim. Tem árvore, sim. E tem um céu que não tem lugar nenhum mais, né? Aquele céu lá que é cheio daquelas... aqueles telescópios incríveis, assim. O mundo inteiro tem telescópios incríveis para a força. Estou louca. Eu já fui uma vez. Quero ir de novo. Vou de novo. É, vale a pena. Então, é isso, gente. Deixa eu agradecer realmente a todos e todas, especialmente a Noêmia, o Ari que indicou, apesar aqui do resfriado. Espero que você melhore, viu, Sérgio? Tá bom. Obrigado. Melhoras, melhoras, né? Enfim, é isso, né? E vamos em frente. Semana que vem tem encontro astrológico. Na outra semana tem mais cultura orgânica. E a gente vai trazendo pessoas que fazem a diferença na vida da humanidade. Muito obrigado, Noêmia. Obrigada a vocês. Obrigada a todos. Obrigada, Noêmia. Amei estar aqui também, viu? Muito obrigada. E boa noite pra todos, viu? Boa noite. Um abraço. Pra todos também. Muito obrigada. Obrigada. Muito obrigada. Melhoras, Sérgio. Melhoras. Tchau. Tchau, Sérgio. Tchau. Prazer. Prazer. Gengibre, Sérgio. Gengibre. Gengibre. Maravilhoso. Gengibre. Limão. Gengibre. Gengibre. Tchau, tchau.